Vamos conhecer o Coliseu juntos hoje! Olá! Se vocês não me conhecem, eu sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e eu gosto muito de experimentar as experiências que eu recomendo para o meu público e para os meus clientes. Então, ontem a gente já fez um tour do Museu Vaticano em grupo, vocês vão ver isso nos nossos vídeos, eu vou colocar na descrição desse vídeo e hoje eu vou fazer o tour do Coliseu e do Fórum Romano para vocês em grupo em língua portuguesa, vocês estão vendo? O pessoal reunido, deem uma olhada. Aqui tem vários grupos reunidos, a gente recebe esse bilhetinho por cor. Aqui é o ponto de encontro em frente da Basílica San Cosma e obviamente chegar pelo menos 15 minutos antes. Não corram o risco de perder o tour porque eles não esperam. Obviamente, quando se fala de um tour em grupo, tem algumas coisas que vocês têm que estar seguindo. Então, vamos passear juntos hoje pela Roma Imperial ou pela Roma Antiga. Eles estão fazendo por campeão, não tem como pegar o documento de todo mundo, então eles estão escolhendo umas pessoas para controlar. Olha lá, antes da gente entrar. 14 brasileiros, então são grupos bem tranquilos, como vocês percebem. Aqui a gente está dentro do Fórum Romano e lá em cima, gente, lá naquela montanha onde está o pessoal, olha que lindo, ali é o Palatino, aonde foi fundada a cidade de Roma. Aqui temos o Senado, onde aconteciam as assembleias. E ali um dos três arcos dos triunfos que tem aqui dentro, nessa área arqueológica. E ali um dos três arcos dos triunfos que tem aqui dentro. Olha aí, gente. Como vocês percebem, ao longo do coliseu, tem as garrafinhas que dá para encher de água, tem as fontes. Então, para quem viajar aí no verão, não deixem de aproveitar essas oportunidades. A guia estava explicando que a gente acabou de sair da Via Sacra e agora a gente vai para a Via Nova, onde acontecia todo o comércio aqui dentro do Fórum Romano. Um espetáculo, gente. Fazer um tour como esse, sem guia, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Fica muito só fazer foto. É muita história, é muita informação. A guia é essencial. Seja privativa, seja em grupo. Deixa eu colocar. Escuta a guia. Tá vendo? Aqueles que estão com o carrinho de bebê, eles vão fazer uma volta do outro lado, porque por aqui é difícil subir. Esses são os tipos de lugares que a gente pode visitar várias vezes na vida e a gente sempre fica de boca aberta perante o que o homem podia fazer. Esses são os tipos de lugares que a gente pode visitar várias vezes na vida. Esses são os tipos de lugares que a gente pode visitar várias vezes na vida. As escátuas do Onfipiá. Dá pra subir aqui, gente. Tanto pela escada que a gente acabou de fazer, que vocês viram, mas também tem um elevador. Então quem não dá conta da escada... Acabamos de concluir o nosso tour em grupo, a guia acabou de deixar o grupo. E agora, deixa eu dizer pra vocês, vale a pena ou não vale a pena? Com certeza, fazer a opção do tour em grupo, tanto ontem o tour que eu fiz no Museu Vaticano como esse, super recomendo, vale muito a pena pra quem gosta de saber da história e pra quem não quer investir numa guia privativa. Então assim, o tour realmente foi bem especial, foi bem completo. As guias explicaram muito bem. Grupos pequenos, o de ontem tinha 15 pessoas, hoje tinha 14 pessoas. Então fica essa super recomendação pra você que quer o melhor custo-benefício. Não venham pro Coliseu sem ter uma guia, seja privativa ou seja em grupo. Não venham pro Coliseu sem ter uma guia, porque realmente tem muita história e vocês perderiam tanta informação. Agora, vamos embora. Vamos continuar o nosso passeio por Roma. Nos vemos no nosso próximo vídeo.